Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui mais um vídeo de RavenCast, e antes de começar o vídeo aí, considerem criar um jogo NFT, parecido com o Tibia, numa Blockchain Dematic aí, por 7 anos, em cima desse like, e vamos lá, bora pro vídeo. Se você entendeu a referência, é porque o canal tá mudando. Um salve aí pro Nalu, né, que também não posta vídeo aí há mais de uma semana. Então pessoal, devido às decorrências aqui do Closed Beta de RavenCast, eu vou falar aqui o que eu achei sobre a opinião do Silver ou o algoritmo aí que eles colocaram pra gente testar, que seria essa base aí do Silver e também dos Trade Packs, né, na medida do possível, tá. Então vamos lá. Tem muita coisa ainda, né, pra conversar, eu vou ter que fazer uma análise geral ainda, vai ter mais um ou dois vídeos de RavenCast ainda, aqui no canal, né. Eu espero que o pessoal aí que tá hypado não fique brabo com a minha opinião, mas essa é a minha perspectiva sobre o jogo, tá bom. Então vamos lá, galera. Você quer saber se ficou bom o algoritmo ou não, tá aqui a quantidade de Gold que eu fiz no jogo, e a quantidade de Token que eu recebi, né, mas é o Token de teste. E aqui também dos outros demais dias, né. Ou seja, teve dia que eu joguei menos, teve dia que eu quase nem joguei, no caso fiz o Silver, né, porque como é que hoje tá funcionando, eu vou tentar mostrar pra vocês aí como está funcionando esse quesito, né, que tá funcionando essa questão. Geralmente tá sendo um valor de Silver divididos por 10, ou seja, se você faz 5.000 Silver, você divide esse valor por 10, vai dar 500 de ouro. Aí você vai dividir esse valor aqui por 3, no caso 3,45 que foi o denominador comum que eu achei, e você tem a quantidade de Token de teste, tá. Esse Token não dá pra fazer nada, que é a quantidade de Token que eu entendi aqui pela conversão, tá. Então se eu pegar aqui a quantidade de ouro, daí dividir por 949, que foi o que eu ganhei hoje, você tem aí 3,98, né. Ou seja, já deu uma aumentada, eu pensei que era 3,45, porém, contudo, entretanto, eu tenho mais mel lente. Ou seja, pode vir ser que, como eu já tinha passado em algumas prints anteriores, né, eu salvei aqui em algum lugar. Vai ser isso daqui? Não, não é. Mas eu tinha algumas fotos salvas, né, e acredito que tá no meu WhatsApp que o pessoal tava ganhando, por exemplo, eles fizeram 34.000 de Gold, né. Aí você vinha aqui dividir por esse 3,98, eles recebiam 8.000 Tokens de SBT. Eu fiz até o cálculo comigo, porque o pessoal tinha a land maior e tava dando o mesmo denominador comum, tá. Então o jogo meio que altera pra cima, pra baixo, pelo menos foi o que eu percebi nessa questão do teste. Por que que eu digo isso? Porque a galera do jogo não gostou. O pessoal não tá gostando que o jogo tá dando muito silver pra galera com os tradepacks, tá. Pra quem não sabe, silver ou prata, né, é a moeda utilizada aqui no game. Então assim, você não tem, por exemplo, o Gold pra gastar, trocar itens e tudo mais, ir no NPC e etc. Você tem o silver que é a prata, basicamente é só isso. Aí você pensa assim, pô, mas um jogo que tá há 7 anos em desenvolvimento, que parece, né, com o Tibia. Tem os gráficos do Tibia, né, que são sprites aqui, PNG, né, isso não tem como negar. Que não tem um mapa no subterrâneo, pois é, não tem mapa no subterrâneo, infelizmente. Faltam algumas coisas também com outras relações, mas esse eu vou deixar pra falar, fazer um vídeo só de crítica disso. A ideia aqui realmente é falar sobre o que deu pra lucrar e o que não deu. O sistema, digamos, econômico aí do token, se eles vão mudar ou não. Gente, a princípio é um token de teste. Eles estão pra fazer essa suposta mudança aí no jogo, mas como vocês sabem, quem tá jogando o game, tá vendo que já tem mudado muita coisa no dia a dia. Então assim, ah, será que vale a pena investir? Será que não vale a pena? Eu vou ganhar com certeza token? Vou ficar rico? Olha, geralmente quem começa em jogos NFT, no começo, bebe água limpa, entendeu? Depois o resto é o resto, entendeu? O que eu achei? Eu achei tranquilo ter esse monte de silver no começo do jogo. Até porque a galera que tá fazendo isso com o silver ou com o gold ou com o token de teste já estão jogando há mais tempo. Já jogaram 3 ou 4 betas, né? 2 alfa, entendeu? Então os caras tão jogando o que seria equivalente a 2 meses de jogo se o jogo tivesse sido startado, entendeu? Eu chutaria bem alto isso, né? Porque depois de, sei lá, 7 dias, por exemplo, meu boneco aqui, ele tá quase level 25, né? Vocês podem ver aqui que ele tá level 24, se não me falha a memória. Aqui, ó, level 24, 50 e sei lá, 52% aqui pra ir pro level 25, né? Faltando aqui, ó, 57%. 58%, então é bem, de boinha é bem tranquilo. Só que como, por exemplo, como que um jogo não tem a rotação aqui? Mas, de novo, não vou criticar isso agora, né? Porque eu não consigo girar o mapa, é meio bizarro o que tá sendo feito nessa questão do game por si só, né? Então, a gente, simplesmente, tampa o sol com a peneira aí. Mas, com relação ao silver, o pessoal não consegue plantar quem teve terreno maior. O pessoal não consegue plantar que nem eu fiz aqui. Ou seja, lá, por exemplo, esse porco em silver custa 3 mil. Só que, ao invés do porco dar esse pernil aqui, né? De 3 a 4, ele dá, por exemplo, de 10 a 15, entendeu? O couro aqui, ao invés de dar de 2 a 4, ele dá de 10 a 15. Ou de 11 a 14, entendeu? E custa, possivelmente, as mesmas 8 horas. Só que ele dá mais coisas numa land larga, num terreno largo, né? Que seria o large land, né? E isso o povo ficou muito brabo, falando, cara, como que pode? Aqui nós temos uma large land, ó. Olha o tanto de coisa que o cara consegue plantar. E é óbvio que no começo do jogo, o jogo não te fornece silver. Aqui temos um forte, olha o tamanho do terreno, né? Dá pra plantar um monte, esse daqui é o castelo, né? Aí você fica pensando assim, cara, como que no começo do jogo o cara que tem a small land sai ganhando? Aí o cara que tem uma land mais médio, como que esse cara consegue silver? Não consegue, cara. Só que assim, vai de cada um a maneira, a metodologia que vai usar pra ganhar esse ouro e pra ganhar o token no jogo e se eles vão mudar isso daqui ou não. A minha única problema aqui, que eu ia até falar que, digamos, seria a minha única crítica com relação a isso dentro do game, né? É que, por exemplo, você, pra questão de acumular silver ou pra ganhar ali, os caras começaram muito na frente, então eles já tinham material. Então, o que aconteceu com a maioria dos tradepacks? Olha, aconteceu isso daqui, ó. Desvalorizou. Entendeu? Então, isso daqui vale, tipo, 5 mil de ouro. Entende? E eu fiz testes de tradepacks ontem, então se você cria um tradepack aqui em Glacier Forge e você vende o tradepack que tá com um valor de 55% ou 30%, por exemplo. Trouxe um tradepack aqui em Orca Bay, Trade Post, né? Coloquei ali o tradepack, ele tava com aqui 23%, tá? Não, minto. Ele tava com 32%. Aí, mais pra baixo lá, que era Gilead, né? Em Gilead, ele tava 11%, porque é mais longe se você olhar no mapa aqui, né? Orca Bay fica num lugar menor, tá? Então, Glacier Forge fica aqui em cima, né? Vamos tentar desenhar aqui no mapa que fica mais fácil. O que que acontece? Glacier Forge fica aqui, ó. Então, se eu pego daqui e venho com o meu barco pra cá, deveria valer menos. Só que como tem a taxa de venda de 30%, é maior que 11% que tem aqui embaixo, né? Em Gilead. Ou seja, eu vim pra cá e vi o preço, né? Na verdade, é mais pra baixo, né? Eu saí daqui e vim pra cá. Provavelmente vocês não vão conseguir ver, né? E tava valendo menos. Até anotei num bloco de notas e falei, cara, tá valendo menos o tradepack. Por que isso? Né? Sendo que tá mais longe. Por causa da porcentagem. Então, assim, não importa se você vai levar teu tradepack mais longe, se a porcentagem tiver menor. Então, compensa vir lá de Glacier Forge e desembocar em Orca Bay. Entendeu? Simples. Porque vale 18, que é melhor do que você pegar ali, por exemplo, 10%. Ah, Guido, mas se for, tipo, esse 5%, que nem, ó, em Sea Fair, tá 25%. Então, cara, compensa você pegar de um lugar e levar pra Sea Fair. Entendeu? Ah, mas aonde que é Sea Fair? Aqui, ó, Sea Fair Trade Post. Compensa você pegar daqui, de Glacier Forge, vim pra cá com seu tradepack, que basicamente seria a mesma coisa de distância daqui pra cá, só que tá na terra. E você ganharia mais do que aqui embaixo. E a diferença, gente, sério, a diferença ali nessa... nesse quesito, pelo menos pra mim, em um lugar eu ia fazer... não sei se eu anotei aqui, não, não anotei. É 5.831 e no outro eu ia fazer 11.538. Então, pensa, 11.538 menos 7.325, cara, eu vou fazer 4.000 a mais de silver, entendeu? E hoje o pessoal tava reclamando, ah, mas o silver, esse sistema de ganhar dinheiro do jogo não tá legal, porque a galera desvalorizou muito. Ou seja, o tradepack não tá se pagando. Claro, depende de qual tradepack. E você consegue ganhar dinheiro de muitas maneiras aqui, mas isso vai dar um vídeo só pra... só pra fazer, né? Por exemplo, é... coletando... aqui, né, fazendo... é... fazendo aqui os... Por que que eu tô apertando aqui, não tá indo o bagulho? Ah, beleza. O que eu queria mostrar aqui é eu vendendo os itens e o ourinho subindo aqui, né? Por exemplo, aqui vai dar 7 de ouro, 75, ó, já subiu aqui, ó, 30. 30 vai dar 3 de ouro, entendeu? 43 vai pra 46, vamos lá, 46, entendeu? 62 vai dar 6, então aqui vai ficar 52. 752. Então, pelo menos agora tá funcionando assim, tá sendo múltiplo, tá sendo dividendo de 10, entendeu? Então é assim que tá funcionando aí, mais ou menos, esse cálculo. Você pode vender itens e você, né, como ganhar gold no jogo, eu vou explicar mais pra frente, porque existem várias maneiras, até pescar, que eu não sabia como. Mesmo não entrando em alto mar, né, você consegue ali tá fazendo ouro. Mas o algoritmo, pelo menos pra esse começo, tá legal. Ou seja, é pra dar bastante token pra galera gastar, torrar o token. Então eu vejo que a princípio, talvez, se ficar só nisso, não sei se vai ser legal. Porque se eu fico offline no jogo, a minha land não rende nada. É muito ruim. Horrível. Eu falei, cara, a land era pra ganhar uma porcentagem de gold sem eu fazer nada. Mas, pelo visto, não sei o que o pessoal tá fazendo no jogo lá, os desenvolvedores, sete anos programando o jogo, que não fizeram um algoritmo bacana pra isso. Pelo menos não no teste. Ah, mas vocês vão ganhar. Cara, eu tô com o pé atrás. Mas assim, você quer ganhar dinheiro com o jogo? Cara, compra o token. Não vale a pena você se estressar jogando, tá? Isso é um fato. Não vale a pena você se estressar com o jogo nesse sentido. Entendeu? Porque simplesmente não vale. Entende? Então não adianta você querer achar ruim, etc, etc, etc. Outra coisa que a galera tava fazendo pra economizar tempo é dando teleporte. Pra que viajar pra cá? Você pode vir só de barquinho. Ou, por exemplo, você dar teleporte aqui. Isso é algo que eu vou testar. Acho que eu vou acabar testando até agora aqui. Vamos ver. Tipo, que a galera tá dando teleporte pra cá. Faz o trade pack ali. Coloca, guarda o trade pack na warehouse. Faz o trade pack aqui. Guarda na warehouse, que é a do barquinho. E usa o teleporte, né? Provavelmente daqui, desse lugar. Eu não sei. Eu nunca usei o teleporte. E usa o teleporte, digamos, pra outro local. Como, por exemplo, sei lá. Pra cá, ó. Pra dar... Darzoak. Usa o teleporte de Glaciford pra cá. Aí vem aqui. Pega o... E fica mais devagar. Então, a galera no meio do mar não tá atento. Mas isso talvez pode ser alterável, tá? Isso com certeza vai acabar trocando. Eu ainda não fiz esse teste de trade pack com o teletransporte. Não sei se vai dar certo. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O Haradak Desert, né? Então, eu não vou nem pro... Eu não vou nem pra onde eu quero ali. Eu vou pra Haradak Desert. Mas não sei se eu... Se eu vou pra algum desses caras aqui. Mas aqui não tem, ó. Aqui não tem o... O Airpost. Ou seja, se eu for aqui, talvez eu não consiga pegar, né? O meu trade pack que está ali nessa questão. Mas o que eu queria falar pra vocês é que assim, ainda tá em fase de teste. Esse token. Só que a princípio não valeria a pena eu comprar o token, né? Pra mim. Deixar guardado e... Se, de fato, for assim no jogo. Jogado. Cara, eu prefiro... Fazer isso daqui, ó. Entendeu? Que se for calcular essa quantidade de ganho com base numa imagem que eles têm aqui. Que tá no Gallery, né? No Gallery, eles dizem aqui, ó. Ganhei 10 dólares com 112 tokens, né? Se vocês forem prestar atenção. Aqui a imagem, ó. Escrachada na minha cara aqui. Né? Ou seja. Só que você precisa ter uma land pra poder sacar isso daqui. Então, assim. 10 dólares em token. Some break talk. Mas eu acredito que isso daqui é justamente pra atrair gente pro projeto. Que isso daqui não tem nada a ver com o ganho final. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com o que o pessoal divulga, com o que o pessoal acha que vai fazer aí, com o que não vai fazer. Né? É... Eu queria tentar mostrar pra vocês aí, ó. Eu queria tentar mostrar pra vocês aí as... Aqui, ó. As recompensas. Então, por exemplo. Eu fiz a demo... A quest da demo lá, né? E tudo isso daqui, ó. E tudo isso daqui, ó. É proporcional ao tamanho da minha lente. Ou seja, eu completei aqui, ó. A demo. Eu ganhei 112. Só que se você for calcular aqui, que 112 divididos por 10... Opa. É 10 divididos por 112. Tem um valor intrínseco de 0,089 centavos de dólar. Então, vamos por isso daqui. Se eu somar hoje a quantidade de token que eu já ganhei, que tá aqui na wallet, né? Se a gente for colocar aqui a quantidade que eu ganhei, eu já ganhei do jogo. Só em achievements 219, que eu só vou poder sacar depois de 20 meses, porque tem o vesting. Tá escrito aqui que tem o vesting e tal. Mas o tal do play e earn, que é o jogue e ganhe, eu ganharia 1794. E eu só posso sacar isso daqui. Ó, tá vendo que tá com um cadeadinho? Depois. Isso, né? Na teoria, depois de 7 dias, entendeu? Aqui, ó. Falta um dia pra eu me sacar. Aqui falta 4 dias. Aqui falta 5 dias. 6 dias. 7 dias que foi o de hoje, tá? Então, por exemplo. Depois de 7 dias vai começar ali a galera. Ah, mercado. Token. NFT. Marketplace. Marketplace, que nem tem o Marketplace aqui no site. Tá em construção. E vida que segue. Entendeu? Então, por exemplo. Se eu ganho aquele valor ali. Ué, a calculadora fechou? Se eu ganho esse valor aqui. Eu tenho que multiplicar ele vezes 1794. Eu teria 160 dólares. Entendeu? Ou seja. Joguei aí 7 dias e ganhei 160 dólares. Em token. Só que tem gente que tá fazendo o token de teste. Que nem eu falei pra vocês. 10 mil. 30 mil. Só que esses caras já tão jogando há 30 dias. Entendeu? Porque toda vez que abre o close de beta. O close de beta dura 14 dias. Mas eles já tão jogando. Teve... Acho que esse close de beta aqui. No ano de 2023. Se não me falha memória. É o segundo. Do Raven Quest, tá? O Raven Dawn é outra coisa. Então, ano passado também. Digamos. Teve 4... Teve 2 beta. Fechado. E teve 2 alpha. Entendeu? Era só pros investidores. Então, o pessoal já veio... Guardando material. Entendeu? Pra fazer trade pack. Pra converter em silver. Pra converter em ouro. E etc. Então, cara. Faz parte do jogo. Entendeu? É assim que funciona o jogo. Não tem como você dizer assim. Ah, não. Tá ruim. Ah, tá bom. Ah, tá. Etc. Cara. Vida que segue. E pau na mula. Entendeu? Não tem como falar que o jogo tá pagando pouco. Pagando muito. O pessoal tá reclamando que o jogo tá pagando muito. Mas é que é no começo do jogo. Daqui a pouco isso daqui vai piorar. Entendeu? Minha opinião. Né? E depois de um ano a gente vê aí como que ficaria. Então, provavelmente, esses 160 dólares que eu ganhei, na teoria, não é isso daqui, pessoal. Tá bom? Pelo amor de Deus. Não é isso daqui. Até porque eu não quis testar. Não quis fazer. Eu tenho ainda o meu certificado aqui. Aqui, ó. Aqui, o certificado. O trade pack. Eu posso substituir por material. E agora eu vou querer testar ali. Pegando mais um trade pack aí de crafting. Né? Que é o crafting basic aqui. Ou seja, eu vou fazer ele lá em cima e vou querer transformar ele em Orca Bay. Porque tá 51%. Ali embaixo era o quê? Era... Quer ver? Quer ver? Cadê? Gileade. Dry Coast. Darzak. Tá 36%. Então, não vale a pena eu levar pra Durzak. Tem que levar pra Orca Bay ou Dry Coast. Porque vale 51%. Esse 20% aqui, cara, faz todo sentido. Entendeu? Faz todo sentido. Eu fiz dois do mesmo, levei pra um lugar, pro outro. E, cara, o mesmo, só por ter uma porcentagem diferente, já foi afetado. Ah, Gudu, mas então quer dizer que se eu fizer um trade pack lá em Glace Forge, ele vai valer menos silver se eu vender em algum lugar que está valendo... Por mais que seja perto, tá? Se você olhar no mapa, Orca Bay fica a 700 SQM de Glace Forge. Entende? Então, o teu ganho de silver, o teu ganho de ouro vai ser menor. Entendeu? Porque um tá dizendo que é 51% e o outro tá dizendo que é 36%. Se aqui tivesse, por exemplo, 48%, beleza, vai pra Durzak porque ganha na distância. Então, distância interfere no teu ganho dentro do jogo? Hoje em dia, interfere. Mas, por exemplo, a distância também, às vezes, não compensa se tiver com uma porcentagem muito baixa. Não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena mesmo. É muito ruim? É, mas é isso, pessoal. Então, acho que o vídeo eu vou encerrando por aqui. Acho que já deu pra ter uma noção de ganhos, pelo menos no teste. Entendeu? Se vai dar pra tirar muito dinheiro desse jogo aqui, só Deus sabe. Entendeu? Não tem como confirmar. Mas você já sabe que depois de um ano, geralmente todos os games NFT, eles geralmente tendem a dar aquele boom, aquele topo. Eu, se tiver esse ganho aqui mesmo, eu vou testar. E eu talvez não compre a moeda já de começo. Entendeu? Eu prefiro ver se eu vou conseguir tirar isso daqui depois de 10 dias, quando eu lançar o jogo. Porque eu sei que vai ter muita gente vendendo a preço de banana, o token. E é isso. Beleza? Então, se você não se inscreveu no canal aí, aproveita e deixa a inscrição. Deixa o like se você não deu like. Curta, compartilhe com seus coleguinhas lá no Facebook, no WhatsApp, com a sua guilda. E falou-se. Valeu, falou-se.